Amada minha, eu vou sentir Amada minha, te ver no canto Amada minha, eu vivo sem ti Já que tá no ombro, eu vou pela entrada Não importa a chuva, o frio, o calor Eu lembro comigo, um louco desejo Mentira do beijo e tem seu amor Eu vejo meus olhos, não me encontro com o selo Comigo ao instante eu te encontrei Você vai ser aqui outra vez Amada minha, eu vivo sem ti Amada minha, eu vou sentir Amada minha, te ver no canto Amada minha, eu vivo sem ti Amada minha, eu vivo sem ti Amada minha, eu vou partir Amada minha, te ver no canto Amada minha, eu vivo sem ti 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 Deixou como um pássaro bem Sentindo a falta dos carinhos de Deus Mesmo que sonhava ter a vida cor de moça Pensava que o mundo inteiro sempre via a pausa Hoje em vida me parece tão misteriosa Se o teu amor me falta no meu coração Pois é Esta linda tudo tem um besou Perder você foi caro que eu paguei Eu sei que se isso é isso que eu mereço Eu sei que foi você e mais antes Eu que sonhava ter a vida cor de moça Pensava que o mundo inteiro sempre via a pausa Hoje em vida me parece tão misteriosa Eu sinto que você me falta no meu coração Eu sinto que você me falta no meu coração Como isso é sem gancharito Sem você Assim Pois não contendo sem te ver De novo cara a cara contra você E se como começar Eu sei que o meu amor está cada vez maior Eu sei que se você só tem brindeza a meu redor E sua ausência a vida e tu Assim de feita a ver tu Pois eu sei que a boa vida é aquele livro Quebrou um pouco de ver Somente o jogo do amor Eu paguei pra ver Ouvindo história da cada vez Ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem jamais De madrugada